Na BR-116, na madrugada de hoje, a polícia registrou um acidente entre dois carros. Uma mulher morreu. Segundo o boletim de ocorrência, Valdislane Rodrigues de Azevedo, de 35 anos, estava presa às ferragens. Ela viajava no carro com outras três pessoas que recebiam atendimento de uma equipe do SAMU, na pista mesmo. Na sequência, essas três pessoas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Governador Valadares. Sobre a dinâmica do acidente, o veículo de cor azul seguia sentido a chonim de baixo e teria invadido a contramão batendo na lateral dianteira do outro veículo. Ambos rodaram no asfalto.